Aqui comigo, 6h50, minha amiga Priscila, vendo você na tela. Gilvã fica aqui do outro lado, fica aqui do outro lado, preparando para o Jornal do Estado. Aí eu vou contar uma fofoca, porque hoje é o dia das fofocas. A Gilvã fica olhando você na tela e fica, linda, linda. Fala, linda. Beijo para Gilvã e para você também, Gilmar. Dois amores que moram no meu coração. Olha só, acionamos o Pitbull Móvel, estamos aqui no Conjunto Augusto Franco, na UPA Zona Sul e Serviço de Utilidade Pública. Vou pedir aqui para o meu cinegrafista Miro Ribeiro me acompanhar com a Alain McLaren e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nessa noite. Vocês podem ficar cientes de que o plantão da pediatria foi suspenso, hein? Suspenso temporariamente, aí eu aviso aos pais, às mães, aqueles que precisam do serviço na noite de hoje, não está funcionando. A informação aqui dos profissionais é de que está lotado lá dentro, é isso? Por isso não está funcionando? Posso falar? Os funcionários realmente não podem falar, a gente entende a preocupação deles, mas muita espera aqui do lado de fora, longa espera para quem está também à procura do clínico, a parte adulta, muita gente aguardando e lá dentro o serviço de pediatria suspenso, nós acompanhamos inclusive muitas mães que chegaram aqui procurando atendimento e não puderam entrar. A orientação é de que essas mães procuram, olha aqui, está muito cheio lá dentro? Está muito cheio, muito cheio. Principalmente essa parte infantil, né? Exatamente, moça. Ele é seu neto? É. A senhora chegou aqui com ele, precisando de atendimento, veio que horas? Desde três, né? Umas três horas. Olha, com muita fé, por isso que ele foi atendido logo, muita febre e dor. A senhora apelou, apelou. Apelou, apelou, aí a mina botou ele. Está faltando médico? Médico, está faltando médico. Olha, Gilmar, o povo sofre, viu? Inclusive, a recomendação que os atendentes estão dando aqui é de que essas mães procurem o Hospital Santa Isabel ou o UZ, o Hospital de Urgência de Sergipe, o setor de pediatria. Para vocês, saúde aí, sofrimento grande, mas mesmo assim ainda tem muita gente aguardando. E esse alerta vale para você que está em casa, você que está com seu filho com febre, gripado, essa época das viroses, que não tragam essas crianças para a UPA Zona Sul, porque o serviço de pediatria, olha o dedinho, não está funcionando, viu? Suspensa temporariamente, sabe Deus, até quando, né? Priscila Andrade para o Cidade Alerta Sergipe. É coisa, viu, Gilmar? Olha, eu vi um cabelão assim, é coisa, aquele cabelão, é coisa. Exato, mas olha, plantão de pediatria no Fernando Franco, suspenso. A telespectadora ligou há poucos instantes para a redação do programa e disse, olha, diga, Gilmar, que não tem pediatria lá no Fernando Franco, segundo a telespectadora, desde o último domingo. Aí, o que fez Priscila? Diz, o pessoal vai para o UZ, vai para o Santa Isabel, que é exatamente onde não deve ir. Porque o atendimento ambulatorial não é para o hospital, mas Priscila fez certo. Se não tem o posto de saúde da prefeitura, tem que ter o hospital. E aí, quem paga é o Estado, quem paga é a maternidade de Santa Isabel, quem paga é o Hospital Santa Isabel, vergonha. Prefeito Erivaldo Nogueira, assuma a prefeitura, rapaz. Sabe o que dia é hoje? É 1º de junho.